E eles falaram assim, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que o pai está mandando. Eu vou fazer o que Jesus nos orientou a fazer. Aí eu me lembro, sabe, do casamento. Quando os noivos convidaram Jesus a fazer o que Jesus manda, é bom. É a opção mais certa que nós temos, fazer o que Jesus manda. E aí eu me lembro do casamento. Acabou o seu fim. Maria, a mãe de Jesus, chega nele. Jesus, e aí? Acabou o seu fim. Aí Jesus responde. Mulher, o que tem pra eu contigo? Vamos lá. Aí Jesus chama. A Maria chama aqueles homens lá e fala bem assim. Fazer tudo o quanto ele vos disser. A igreja missionária tem que fazer o que Deus fala. O missionário tem que fazer o que Deus fala. Se Jesus fala pra você parar, para. Se Jesus fala pra você ficar, fica. Se Jesus fala pra você ir, vá. Mas o que está acontecendo nesses dias? É que ninguém está mais. Não estou generalizando tudo. Mas está acontecendo muito isso. Ah, eu vou mudar de congregação. Vou a congregação aqui com o pastor Luiz Eduardo. Você aceita? Ah, ele está falando. O que está acontecendo? Nós não estamos buscando mais o direcionamento. Não está acontecendo. Amor. Não está acontecendo.